Um grupo de amigos caçadores promoveu mais um dia de confraternização no passado dia 10 de setembro para comemorar o final do verão com a degustação de alguns pratos tradicionais da zona de Severo de Voga. O evento teve lugar numa casa de caçadores em Frágua, onde habitualmente o grupo de caçadores se prepara para a caça e quando retomam podem preparar o que caçaram em boas condições. Severo de Voga tem atualmente algumas cotadas ativas e é um conselho por excelência para quem se dedica a este desporto. Bom, então, estou hoje aqui um grupo de amigos que costuma reunir de vez em quando, isto é quase para marcar o final do verão e dos dias da caça grossa, que há muita caça, não é? E hoje o Cabrito e o Vinho foram os reis aqui. Exatamente, é o rei, é uma festa que eu costumo fazer todos os anos para reunir os meus amigos, os meus colegas de caça e nós viemos sempre para confraternizar isto e normalmente temos sempre aqui um prato que é de caça, não há dúvida nenhuma que é. Nomeadamente, a minha mulher também capricha-me um bocadinho nestas coisas, pronto, isto... E para ser aqui que temos aqui muitos pescadores, muitos caçadores, também muitos mentirosos também, não é? Costuma ser que é os três... Não, 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 já não concordo com essa ideia. Não, não, onde há um caçador não há um mentiroso, não, não, só não concordo muito com essa. Mas ali o meu colega já está a rir e pensa que há, mas não há, não, não há nada, não há nada disso. O que se diz que se pesca, que se caça, não é mentira, é verdade mesmo? É, é verdade, não, isto é verdade e no meu grupo é do melhor, do melhor. E quem vai à paixaria comprar peixe? Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas isto é excelente, pronto, e é um bocadinho que eu tenho aqui para, mais para os meus amigos, muito para caça, mas mais para os meus amigos, para... De vez em quando também é preciso. Sim, 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 e quando... e isto está à disposição de toda a gente, quando quiser fazer um evento, estão aqui, vêm aqui e dizem, ó, Toro, eu preciso daquilo, e eu, sim senhor, cedo as relações, só há uma coisa, é pá, sou sempre convidado, e diz, ó pá, eu tenho de ser sempre convidado. Isto é aqui uma paisagem fantástica. É, é uma paisagem bonita, pronto, isto pode verificar, sem dúvida nenhuma, tem uma vista panorâmica para a Águeda, para a Serra de Coramulo, o Préstimo, o Neon de Frédio de Préstimo e a Maceira de Alcoba, pronto, a Estrada de Trinidades à nossa direita, que também traz alguma beleza com o trânsito que se faz sentir, e acho que isto que é excelente, é um momento agradável, isto, acho que é... E ali atrás vamos ter agora o concerto. E agora vamos ter aqui o mini concerto, exatamente. Isto depois de um dia a comer e a beber, portanto, está tudo afinadinho para isso. Tudo afinadinho, tem que estar, tem que estar bem, tudo afinadinho. O meu sogro era atleta e tinha uma sucreta com toda a engrenagem O meu sogro era atleta e tinha uma sucreta com toda a engrenagem Olhem cá para o que lhe deu, e direitinho aviseu, fazer a longa viagem Olhem cá para o que lhe deu, e direitinho aviseu, fazer a longa viagem Ao passar a embolfiar, logo com tanto azar, o pedal se abariou Ao passar a embolfiar, logo com tanto azar, o pedal se abariou Mas estava todo contente, porque tinha um suplente, e o caso se abariou Mas estava todo contente, porque tinha um suplente, e o caso se abariou Para o que lhe deu, para o que lhe deu, se ele me vai voltar Mas ele vai para Paris, e eu vou ficar, vou ficar infeliz E se eu me vou lembrar O Silvio, 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 oh bon amor Silvi, 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 oh meu amor Oh Silvi, oh Silvi, oh Silvi, oh meu amor Silvi, oh 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 Silvi, Obrigado.